A minha filha sai às sete e meia de casa para o colégio. Fiquei preocupado porque estou no colégio integral o dia todo, né? Porque é um tempo que eu sei que ela está lá. Ela tem horário para entrar, horário para sair. É uma segurança para essa mãe solo, que não tem com quem deixar, não tem a segurança de saber onde esse filho está. Tira do computador, porque ele ia ficar a manhã todinha no computador, no caso, se fosse estudar à tarde ou vice-versa. E ele, estando aqui na escola, não sei o que ele está aprendendo. Eu entrei no primeiro ano do ensino médio e eu não quis mais sair. No primeiro momento, coloquei o pé dentro da escola, falei, é isso aqui que eu quero. Além dele estar aqui, estar sendo alimentado, tem as três alimentações, o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Tem tudo disponível, direitinho. Eu não se preocupo com isso, só com a janta à noite. E sabe que ele está dentro da escola, aprendendo e sendo também bem alimentado, né? Não somente através do alimento em si, mas através do saber. É uma chuva de informação, uma chuva de conhecimento, é muito diferente da de meio período. As matérias normais e as outras que podem levar a ele algum trabalho para a vida, né? Porque com segurança, com afetividade, com acolhimento, nós sabemos que as aprendizagens, elas são mais consolidadas. A gente tem muito apoio, assim, dos professores o dia inteiro. Acaba tendo uma conexão mesmo, assim, para que tenha um apoio emocional, que eu também acho muito importante. E aquela ajuda mesmo, de o professor conhecer o aluno, o presidente Lula, a base dele, que ele quer muito, é a educação para todo mundo, para mudar o Brasil, para matar, acabar com a fome, com a pobreza. Obrigado. 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 Obrigado.